TVC, a TV mais perto de você, é verdade em tempo real. Nós estamos aqui no bairro de Arassatiba. Aqui nós estamos mostrando mais uma edição das ruas da cidade de Maricá. Como é que se encontra? Nós estamos aqui com o morador. O morador que solicitou a TVC para registrar a rua dele como é que está. Como é que é o nome dessa rua aqui, companheiro? É a Rua das Margaridas. Rua das Margaridas, nosso amigo aqui não quer se identificar. E com razão, porque cada vez que faz reclamação, a prefeitura não toma nenhuma providência. Não é isso? Você já esteve na prefeitura reclamando sobre isso aqui? Estive no começo do governo, de entrada no processo. E até agora não responderam nada. Não mandaram nenhuma equipe para cá? Teve uma vez só aqui o secretário, que não é mais secretário, o Bilé. Falando que ia fazer galeria de águas fluviais, falando que ia aterrar a rua aqui e até agora nada. A gente mostra para você aqui, a rua. Tem aquele caminhão lá embaixo, você está analisando. Não dá nem para chegar lá. O morador aqui está pedindo o socorro para que a prefeitura venha tomar uma providência, venha pelo menos passar. Aqui não tem nenhuma máquina que passa por aqui? Não, não passa nada. Não passa nada, né? Só o lixeiro mesmo assim precário. Precário, né? A situação que... Qual é a dificuldade que esse bairro aqui está sofrendo, companheiro? Você vê que fala companheiro é PT, né? É, a respeito da chuva. Chuveu não tem rua. E a água de... O esgoto de dentro da casa, você só tem esgoto quando tem sol. Quando tem chuva também não tem, porque volta. Volta, né? Na última chuva faz agora, não sei se eu estou certo na matemática, já nós vamos passar nem para 10 ou 11 meses que a chuva veio aqui nesse bairro aqui. A nossa cidade de Maricada deixou um estrago grande, não é verdade? Aham. E essas águas paradas aqui, isso aqui também é um mosquiteiro. É, eu já consegui ver que está cheio de mosquitos ali. É, só para registrar aqui. Você vê se a câmera pega ali. É, realmente. Vou até balançar aqui, ó. É isso aqui que traz aí os mosquitos aí, você está vendo aí, ó. Olha lá, a situação que a gente tem que usar para sair de casa, para trabalhar. Vamos lá, vamos acompanhar. Aqui do lado do muro aqui, ó. Fazendo espaço dele aqui. Entendendo? Aqui, ó. Você sai de casa. Está bem pisando na bolsa d'água aqui. Você bota o saquinho no pé. Ah. Como é que você faz aqui? Aqui, ó. Bota o saquinho no pé. Amarra. Passa para lá. Quando chega lá, tira o saco, guarda para poder usar de novo. Inclusive, já tem sacos aqui, né? Já tem mais de uma pessoa que está usando. Ele vai botando aqui, ó. Para poder botar para cá. Você vê, é brincadeira. Aí, então, mais um registro da TVC. Mais uma rua da cidade largada. Poda de mato também, como vocês podem ver. Eu não tenho. É. Está difícil, né? Fica difícil, né? E essa rua é... Acho que é 200 metros da prefeitura. 200 metros da prefeitura. Associação de Moradores aqui também não... E é interessante que essa parte aqui, ali, você vê ali, ó. Ali já é parelepí. É. Ali o governo passado já fez parelepí. Vem a calçada. É. Ali onde está o carro, vermelha calçada. Aí parou aqui. Essa aqui não dá continuidade, não. Tinha um material aí. Quando o outro governo entrou, foi recolhido esse material todo. Ah. Tá bom. Está aí as imagens da TVC. A gente agradece aí ao companheiro solicitar aí a TVC. A TVC, a TV mais perto de você. A TVC, a TVC. A TVC, a TVC, a TVC.